Caramba! Onde você jogou em Portugal? Joguei na União de Leiria. Eu fui pro lugar do Elton, que tinha ido pro Porto. Aquele goleiro do Vasco. Do Vasco, lembro. Nossa, eu lembro do Elton. É. É que lá são clubes empresas, né? O meu clube era um dono. Era um estádio da Euro, coisa mais linda, que ia mil pessoas pro jogo. Nossa. Caramba! Mas era qual a divisão lá? É a primeira divisão. Primeira divisão. O cara era dono do time. Era um milionário, comprou o time, bancava o time, contratava o jogo do Brasileiro, vendia pra caramba, tinha vendido... Foi o primeiro time que o Mourinho treinou, foi o Neon de Leiria. Do Leiria, ele foi pro Porto. E aí ele falou assim, ó, se me derem quatro jogadores do Leiria, eu sei que eu sou campeão nacional no Porto. Os caras, ah, tá bom. Foi campeão nacional no Porto. E depois da Champions, né? Pô, e como que foi pra tu? Tipo, tu tava em Curitiba pra tu ir pra Portugal. Deve ter sido uma mudança muito foda de vida, ou de... É, porque eu ia perguntar. No Leiria, mesmo não tendo gente no estádio, o nível de estadia, de comida, de tudo... Qualidade de vida, né? Do ambiente, devia ser outra coisa, né? A vida em Portugal é maravilhosa, cara. Eu adorei morar lá. A minha cidade é uma cidade que fica no centro do país, né? A cidade mais conhecida ali perto é Fátima e Coimbra, né? Coimbra é da faculdade de Coimbra, a faculdade de direito mais antiga da Europa, né? De 1492, eu acho. E... E aí ali a vida é muito pacata. Tu joga uma vez por semana só. Tu joga no sábado, tu volta treinando na terça. Ficava no centro do país, uma hora e meia tu tava no Porto, duas horas tu tava em Lisboa, cinco horas tu tava em Madri. Caramba! Então, quer dizer, pra qualidade de vida é muito bom, muito bom. Não tem torcedor chato? Não. Primeiro jogo, primeiro jogo nós perdemos. Aí, tínhamos lá os mil torcedores, né? E o túnel é que nem as arenas novas, né? Bem perto, né? É no meio do campo que os dois times entram e saem. E aí os caras correram tudo pra ali. Eu falei, puta que pariu, o primeiro jogo já vai ter essa encheção de saco, sei o que. Preparei pra sair correndo, pra passar correndo, né? Aí os caras, boa, 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 vamos lá, vamos lá, próximos dias ganham. Eu falei, ah, não é possível. É, totalmente diferente. Que esse cara a gente boa, mano. Totalmente diferente. Falei no Brasil, que se pudesse dava um tapa. Mas chega uma hora que tu sente falta do ambiente, cara. Eu voltei porque eu sentia falta. Sério? De competitividade, né? É, mil pessoas por jogo, cara. Tu chegava no estádio limpo. Tudo organizado. Tudo limpo. Tá muito certo. As pessoas me apoiavam demais. Mas falta esse ambiente de estádio lá, né? Faltava no meu time, né? Mas tem times lá que tem torcida muito grande, né? Mas, tipo, lá em Portugal, esse time era nível o que aqui? É como se fosse um estadual. Tem Porto, Benfica e Sporting, que são os grandes, né? Aí depois tem Braga e Guimarães, que são times médios, né? E aí o Leiria, ele era um time pequeno em relação à torcida, mas era um time famoso porque trazia muito jogador brasileiro. E, por exemplo, nós terminamos o campeonato em quinto, na quinta colocação. Era um time muito... Negociava muito jogadores. Então, sempre fazia times bons. Sempre fazia times bons. O Leiria sempre estava entre os dez primeiros, né? Mas, em termos de torcida, não. Em termos de torcida, era dos mais fracos, mas, em termos de competitividade, era muito competitivo. Porque o presidente que tocava o time há 24 anos, ele tinha uma relação com o mercado brasileiro muito boa. Direto, ele contratava jogadores brasileiros muito bons. E até hoje tem a galera lá do Brasil ainda. Então, daí ele acabou com o time. Ele largou. Largou o time. Ah, é? É, porque é a SAD, né? Sociedade Anônima Esportiva. Então, ele tinha comprado o futebol do União de Leiria. Aí ele devolveu para a SAD. Só que, como ele devolveu, ele não cumpriu os requisitos. O time foi para a última divisão. Aí um russo comprou. Veio subindo. Ano passado perdeu nos pênaltis o acesso para a segunda divisão. Já subiu três divisões. Esse ano está liderando com 15 pontos a terceira divisão. E parece que o russo também entregou. E agora quem está tocando o futebol é o próprio clube. É o próprio clube. Caramba, e você se mantém acompanhando muito, assim, né? Acompanho. Eu tenho amigos brasileiros que ficaram morando lá. O Elton ficou morando lá. O Cássio ficou morando lá. Um centroavante. O Marcos Antônio, um zagueiro, jogou lá. Ficou morando lá. Fiz amigos portugueses também. Tem jogador que está lá, mesmo que não seja um time de destaque, um time foda, mas pela qualidade de vida, pela segurança, etc. O cara fala, ah, mano, eu vou ficar aqui mesmo. Lá o plantel tem 25 jogadores. Tu escreve 25. Caramba, pouquinho. Sabe quantos brasileiros tinham no meu time? 16. Caralho. O Nacional da Madeira tinha 20. Nossa. Porque lá na Madeira é a ilha, né? Dá 400 quilômetros do continente. E aí tem jogo toda semana. Uma semana tu joga em casa, a outra joga fora. Então de 15, 15 dias tem que viajar. E os portugueses não gostam de ir para lá. Então eles não gostam de jogar lá, então ia muito brasileiro. E, cara, olha, muitos brasileiros que jogaram lá ficaram por lá. É, porque eu faria isso. Ficaram por lá. Eu falo, ah, mano, eu vou ficar aqui, cara. Qualidade de vida. Tem muita gente. O Bracali, que jogou aqui no Paulista de um diaí, um goleiro também, Rafael Bracali, foi para o Nacional da Madeira, está no Boa Vista, tem 39, 40 anos, também está lá. Elton está lá. Arthur, goleiro do Cruzeiro. O Elton ainda está? Não, o Elton parou de jogar. Parou. É, ele parou com 38. Aí agora com 42, ele voltou a jogar na União de Leiria. Coçou, ele falou, nossa. Tem uns caras que é faminha. Está na União de Leiria. Aí o Arthur está morando lá. Não sei se o Júlio César, goleiro, não está morando lá. O Luizão está morando lá. O qual o Luizão? O Luizão Zagueiro, aquele cara do Cruzeiro, da Seleção. O Deco, acho que está morando lá. Caramba, então lá é muito bom. É bom, é bom. É muito bom morar. E o brasileiro tem a vantagem que ele tem o Estatuto de Igualdade, né? Depois de seis meses ele consegue igualdade com os portugueses. Ele tem direito a voto, tem direito a tudo. Ele tem um... Vira um cidadão português. Vira um cidadão português. Praticamente um cidadão português. Tem direito a votar. Que da hora. Não, não, não.